19 horas, 19 minutos dessa segunda-feira, 14 de dezembro, e o bicho não parou de pegar aqui no intervalo também, cada um de um lado discutindo e a conversa pegando fogo. Vamos recorrer, vou usar aqui o Deja do meu lado, para me ajudar a compor mais ou menos como é que estão as conjunturas de forças na Câmara de Vereadores. A gente tem na oposição muito forte, PTF, ISUR, Serjão, Inspetor Luz e Raul Cássio. E a Patrícia Beck, que no segundo, terceiro ano, também deixou a situação para se aproximar da oposição. São seis votos. Ali a gente tem o Tach, que horas, o homem da bicicleta, como o Deja lembrava, que horas vota com o governo, horas vota contra o governo. Aí a gente tem o Collor, que já votou em alguns momentos contra o governo, na oposição. E aí a gente tem um bloco relativamente fechado de situação, que é o Roger, o Fufa, o Nassum, o Brizola, o Vilmar e o Antônio Lucas. Que dá seis também, né? Que também dá seis. Que também dá seis. Aí me parece que tem essa diferença de que o Antônio Lucas estaria discutindo a possibilidade de ser ele o candidato, para que, num eventual empate, e ele estaria se colocando à disposição, num eventual empate, ficaria o mais votado como presidente da Câmara. Seria ele, né? Isso. Mas tudo depende de como o Tach vai se colocar realmente e aí o Collor, que poderia ser o final da balança. Se o Tach votar junto, manter o acordo que ele participou lá no primeiro ano, me parece que não tem maiores dúvidas que o deputado, o vereador, presidente da Câmara, seria o Roger Corrêa, né? É, eu acho que fica... está entre esses três e a decisão é do Tach. É certo que a noite vai ser longa para eles, né? Vai ser longa, vai ser longa. Na última segunda-feira, já discutindo muitos projetos importantes, eles foram até quase uma hora da manhã, né? Não deve ser muito diferente isso, entre dezenas de reuniões... Mas assistir uma sessão da Câmara hoje, num dia de eleição e... É muito chato. Não, é muito... É muito chato. Sai toda hora todo mundo da mesa, fica todo mundo... Eu acho que é melhor do que... Está acontecendo ali. É melhor do que ficasse ouvindo o secretário-geral da mesa, lendo aqueles pedidos e aquelas proposições durante uma hora, dando nome de rua e pedindo para tapar um buraco, cortar uma árvore e levantar um poste e tal. Eu acho aquilo um fim da picada, sabe? Se um dia eu for vereador e presidente da Câmara, eu acabo aqui o troço. Está aí a TV Câmara, vai voltar ao ar? Acho que o próximo presidente da... Tem que voltar, né? Deve... Vou passar uma palavra, é que às vezes o telespectador lá, a telespectadora, eles estão aqui assistindo A gente está caminhando para o nosso ponto final, tá? Meio brigando, meio discutindo aqui, meio batendo boca, né? Mas, na realidade, todo mundo sai para o churrasco depois. Até agora a gente não saiu ainda, né? E ele paga, porque... Eu não estou sabendo disso. E ninguém pagou, né? Mas até já está ensejando, então, um convite para a gente fazer uma, né? Vamos fazer. A gente tem a campanha do quilo lá em casa, cada um leva um quilo de qualquer coisa, a gente assa lá, pode ser uma... Pode ser uma picanha, pode ser uma costela, pode ser um chau-chichão, qualquer coisa lá, tá? É bem-vindo, galeto, né? É tudo bem-vindo. No sábado pela manhã, eu fui abordado, fazendo um trabalho lá no Natal dos Sinos, eu fui abordado por um grupo de pessoas que estavam colhendo assinaturas para baixar os salários dos vereadores da Câmara Municipal. Vocês estão sabendo disso? O pessoal dos inconformados, né? Eu não sei de que grupo era. Eu sei que é um grupo lá que estava parando o pessoal... Para um salário mínimo, né? Pegando assinatura e... Não, para 5 mil. Não é um salário mínimo? Não, é passar de 10 e não sei quanto, que é hoje para 5. Para 5 ou para um salário mínimo? Para 5. Acho que é para 5 mil. Acho que é para 5 mil. Na sua, no salário mínimo, eu não sei o que é. É 5 mil porque eu assinei. Eu fui lá e assinei. Acho que era para 5 mil. 5 mil já é pouco também, não quero ser candidato mais. Eu acho que 5 mil para duas sessões por mês, por semana, está muito bem pago. Muito bem pago. Meu ponto final vai para 2 irmãos de novo. Vou falar de novo. Gente, está maravilhoso. Eu encontrei o pessoal da prefeitura de Novo Hamburgo, prefeitura de Ivoti. Todo mundo... Não, não é. Copiando. Sério, eu encontrei secretários, pessoas importantes da comunidade, indo para lá para dar uma olhada como é que está 2 irmãos. Eles conseguiram, esse ano, fazer uma coisa muito interessante, apesar de que está um pouquinho escuro em alguns lugares, porque tinha muita gente. Então, espalhou aquele povo. Devia ter o quê? Ontem, umas 10, 12 mil pessoas lá. E atrações interessantes, um grupo de Porto Alegre se apresentando. Depois teve uma banda cantando músicas natalinas. Banda? Não era coral. Cantando músicas natalinas, mas um volume alto e todo mundo vibrando. Nossa, é uma alegria. Que coisa boa a cidade pequena. Eu acho que um dia eu quero ser prefeito de uma cidade pequena, sabe? Porque deve ser legal, deve ser bom. Não vale o Minimundo, né? Não, o Minimundo não. O Minimundo é pequeno demais. E o ponto final vai para, exatamente para 2 irmãos. Parabéns ao pessoal que está administrando lá, o pessoal que está bonito demais, está legal, está bom, vale a pena ir para lá. E eu convido o pessoal para ir. Teu ponto final, Deja? Eu queria que Novo Hamburgo fosse parecido, né? O Natal. Eu disse no Facebook que eu este ano não falaria do Natal, mas eu não aguento. Eles conseguiram, pela sétima vez consecutiva, fazer um Natal muito mal feito aqui em Novo Hamburgo. A decoração não existe. E aí os caras me fazem uma barraca lá no centro, cabe no máximo 100 pessoas dentro daquela barraca. Deve ter custado 450 mil reais, o ano passado custou isso. Esse ano deve ter custado mais. E aí fazem algumas apresentações para uma meia dúzia de pessoas que cabem naquelas cadeiras que eles colocaram lá dentro. O resto não existe. Tem uma programação de bairro? Tem. Mas agora, não tem ninguém nas ruas. Ao contrário de 2 irmãos, que quantas 12 mil pessoas... E isso gera o comércio, a gastronomia na cidade, movimenta a economia, da mídia. Novo Hamburgo, não. Novo Hamburgo, eles preferem contratar os companheiros lá, que alugam aquelas barracas horríveis. A empresa de som é sempre a mesma desde o início do governo Tarcísio. A empresa dos banheiros é sempre a mesma. A empresa do som e das arquibancadas é sempre a mesma. Então, o resto que se dane. Então, assim, ó. Eu disse que não falaria mais, mas não dá. O Fernando me provocou falando do Natal de 2 irmãos. Realmente, 2 irmãos fazem um Natal que enche os olhos e enche os cofres do município, movimentando a economia e fazendo um belíssimo Natal. E o meu ponto final é para quem decidiu o novo aumento das passagens urbanas dos coletivos de Novo Hamburgo. 3 reais e 14 centavos. Não tinha o que fazer. Quem decidiu esse valor. 3 reais e 15. Está dando uma briga nos ônibus hoje, eu vi. As pessoas querem um centavo de troco. E não existe moeda de um centavo suficiente para segurar esta barbaridade. Quem botou em 3 e 14, certamente, para dizer que o percentual é menor do que deveria ser, cometeu uma barbaridade de uma bobagem. No meu tempo, 3 e 14 era o pi, não era isso? É verdade. Quanto é a passagem urbana? Pi. Pi. 3 e 14. O teu ponto final? O meu ponto final é o seguinte, elogiar o programa Estação Hamburgo. Parabéns à direção da Vale TV. Muito bom o programa. Existem debates um pouco mais acirrados, muitas vezes. Mas, da minha parte, muito imparcial. Eu tiver que xingar Eduardo Cunha, o Sartori. Se tiver errado, a gente está aí para falar isso mesmo. E dizer que, sexta-feira, às 11h30 da manhã, estarei lá em Dois Irmãos, convidado pelo Flávio Boff na rádio, para falar um pouco sobre coisas interessantes. E também dizer que, amanhã, o programa Vale A Pena, às 21h15, vai ter Miriam Smile, uma cantora que gravou na Colômbia, na Espanha, nos países socialistas que não são socialistas. Vai estar aqui, vai estar ao vivo aqui. E aqui no Vale A Pena, às 21h15, canal 14 da NET. Um grande abraço, obrigado. Parabéns pelo programa Estação Hamburgo. Imperdível, vale a pena de amanhã à noite. Fernando Marco, teu ponto final. Olha, eu discordo um pouco do Dejair aqui, que falou da questão do Natal, até porque amanhã eu vou tocar no Natal. Às 19h. O Natal de Novo Hamburgo está terem brosso. Eu fui convidado. Fernando Rodembusch, Fernando Barco, no Natal. Nós merecemos coisa melhor dele. Eu recebi um convite que muito me honrou, do grande compositor Zé Caradipia. Ele veio tocar aqui, ele entrou lá no Facebook e me convidou para tocar. Eu disse, que legal, vou fazer uma participação especial, vou cantar uma ou duas músicas, vou tocar contigo. Ele disse, não, quero que você toque o show inteiro comigo. Eu não sei o que vai dar, porque a gente não ensaiou, está me mandando setlist hoje. Mas, como esse é o espírito do estúdio ao vivo, onde eu convido as pessoas para tocar e a gente faz uma jam, a gente toca junto e há uma grande confraternização, assim, amanhã, na Praça do Imigrante, às 19h, Fernando Marcos, melhor, Zé Caradipia, com participação especial de Fernando Marcos. Quem é o Zé? O Zé Caradipia é o autor da música Asa Morena, que é uma das 100 músicas mais tocadas do século XX. Aquela música foi gravada pela Zizi Posse. Eu conheço a música, mas ele é daqui de Novo Hamburgo. Ele é de Porto Alegre. Está em banda de Novo Hamburgo. Quando compôs a música, ele era de Canozo. Eu acho que todas elas são de Novo Hamburgo. Quase todas elas são de Novo Hamburgo. Quase todas as bandas são de Novo Hamburgo. Quase todas, sim. Mas é com o cachê abaixo. É mil reais o cachê, não é? É, isso eu não vou falar, porque... Não, mas tudo bem, onde é? E finalizar, dizendo também o seguinte, mandando um abraço para minha comadre Jéssica, que está de aniversário no dia 17 de dezembro, que eu amo muito essa guria, sempre amei. E o dia 17 de dezembro é um dia triste para mim, por um lado, porque foi o dia que a população brasileira elegeu o Collor, o presidente do Brasil. Mas eu sempre lembro, nessa data, de uma coisa muito feliz, que é a amizade que eu tenho com a minha comadre, Jéssica Lina Mery. Muito obrigado. Muito bem, meu ponto final vai para o belíssimo Natal que eu vi aqui em Novo Hamburgo no último sábado à tarde. Natal da cidadania. Não souberam precisar se 3.200, 3.700, 3.500. Estava lotado aquele pavilhão de baixo, o primeiro pavilhão ali da FENAC. Milhares de crianças com pais, todo mundo junto, festejando o Natal, com muita alegria, doação de picolés, do CDL de Cinde Lojas, de vários empresários. Muito bonito o evento, parabéns à administração municipal de Novo Hamburgo, que se não fez muitas das coisas que os nossos parceiros aqui estavam esperando, fez esse belíssimo trabalho e a cidade há que reconhecer, pelo menos, esse trabalho que foi feito. Um grande abraço, a gente volta na próxima quarta-feira. A Estação Hamburgo de hoje fica por aqui. Agora a gente vai ver o Waldir Aysman falando do esporte. Quero saber quem vem para o meu grêmio. E às 9 horas, ao vivo, o programa Canal Aberto. Cláudio Alves hoje vai falar sobre finanças pessoais. Como é que fica aí o final do ano, várias contas para serem pagas, festa de Natal, impostos que a gente tem que pagar e ainda todo o ano que vem para a gente viver. Não perca hoje. Até logo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma